A educação no campo pode ganhar um capítulo próprio na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, segundo o projeto aprovado pela Comissão de Agricultura e Reforma Agrária. Pelo texto, que agora segue para a votação final na Comissão de Educação, as escolas rurais devem elaborar projetos de ensino que considerem as realidades específicas do campo. Muitos são os estudos que indicam que a maior parte da população hipossuficiente brasileira se concentra nas periferias das grandes cidades e no perímetro rural, o que requer estratégias específicas de amparo a esse público, seja na geração de trabalho e renda, seja na qualificação da mão de obra disponível nessas localidades. Outro projeto aprovado incentiva o uso de energia solar na agricultura familiar, com benefícios tarifários já previstos até 2045 no marco regulatório da microgeração. Esse texto segue para a votação final na Comissão de Infraestrutura. A proposição garante por mais tempo um subsídio tarifário a esse grupo social. Trata-se de público responsável pela produção de boa parte dos alimentos consumidos internamente pelos brasileiros e carente de maior apoio do poder público para a redução dos seus custos de produção. Na mesma reunião, o senador Jaime Bagatoli foi eleito vice-presidente da Comissão de Agricultura para o Bienio 2023-2024.